Vizinho, é impressão minha ou você tá com ciúme? Rapaz, eu não tenho ciúme de quenga não, pelo amor do meu. Vizinho, me arruma uma xicarazinha de café? Arrumo, arruma agora. Ai, vizinho, eu tô tão feliz. Feliz? E que felicidade é essa? Ai, vizinho, arrumei um rapaz, um namorado, eu tô tão apaixonada por ele. Um rapaz? Sim, ele tá inclusive lá em casa esperando o café. Mas esse pó de café que tu quer que eu arranje, é pra esse homem? É, vizinho, pra me tomar um cafezinho com... Tem café aqui não, tem café não. Café que tinha de fim de manhã e acabou-se. Olha, quem quiser café pra dar a macho, que vai comprar. Porque não é aqui em casa que eu vou tá arranjando café pra macho, não. Vizinho, é impressão minha ou você tá com ciúme? Quem? Ciúme? De você? Eu? Era só o que me faltava. Rapaz, eu não tenho ciúme de quenga não, pelo amor do meu. Olha, vai pra tua casa, vai fazer companhia desse macho que tu arranjou. Eu tenho certeza que gente boa não é. Isso deve ser algum sem futuro. Aqueles malandros que tu só sabe arrumar malandra. Eu vou mesmo, que você só sabe, é se incomodar com minha vida. Era só o que me faltava. Olha, e não vinha mais aqui na minha casa atrás de café não, porque aqui nem é restaurante, nem é bodega, e também não é assistência social pra tá dando feira o povo não, olha.